Desvendando amarração. Como podemos definir amarração? É boa ou ruim? Pomba, olha o nome. Amarração. Amarrar uma pessoa. Ou seja, amarrar todos os deuses da pessoa, não da outra pessoa. É algo péssimo. E quem não, né? Que mulher apaixonada que não tentou, não fez, né? Nada mais do que um feitiço, uma magia, lançada para amansar a pessoa e para que a pessoa fique cega pelaquela que está fazendo. Infelizmente, amarração é feita com recursos específicos para apagar entidades das trevas. Que horror. Eu não estou aqui para te criticar. Mas se você fez, é melhor você fazer 30 dias na hora da misericórdia para desamarrar e procurar o feiticeiro que fez para desamarrar. É só a pergunta, né? Tem algumas perguntas. É só de cunho amoroso? Não. Você pode amarrar teu chefe. Você pode amarrar o que você quiser. A você. Patrão, empregado, tudo, tudo, tudo. Dono de uma televisão. De repente, você quer ter um programa, você vai lá e amarra o cara. O que é isso? Quais são as consequências da amarração? Devastadoras para a pessoa que é amarrada. Mexerá muito com o livre arbítrio dela, deixando-a cega. Ela vai ser uma escrava. Quando é amarração amorosa, ela só vai querer sexo com essa pessoa que amarrou. Ela vai ficar impotente para outras pessoas. A vítima terá também sonhos, pesadelos terríveis. Sonhos eróticos demais com a pessoa que amarrou. Ficará desanimada, apática perante a vida. Bobão, sabe? Bobo. Só vai enxergar a pessoa que amarrou. Não vai querer mais conversar com os filhos. Por exemplo, vai. Teu marido casou com outra moça, que ela tirou ele de você e amarrou. Aí você tem filhos. Esse seu homem tem filhos. Ele sempre foi bom pai e não vai olhar na cara das crianças. Tudo que vier daquela mulher, ele vai rejeitar. Sem tirar dores no corpo, porrada, porrada de dor no corpo. Por amarrado, né? Quem faz amarração? Querido, um bruxo, fiticeiro, qualquer coisa nesse nível. É preciso ser um grande mago negro para amarrar. Como é que ela é feita? Ela precisa do endereço vibratório, ou seja, um fio de cabelo do cara. Um pentelho, um fio de cabelo, uma saliva, o resto de uma bebida que o cara tomou. Portanto, se você tiver filho, faz que nem eu, né? Não deixa a criatura se pentear na casa da noiva. Aquele fiozinho de cabelo vai ser básico. A amarração pode durar sete, quatorze, vinte e um, ou pode acabar no sétimo. Mas depois de vinte e um anos a pessoa acorda. Mas daí ela já morreu, né? Preciso ter exorcistas para tirar isso, para reverter. Como é que a gente sabe que a pessoa está amarrada? Pombas! A pessoa começa a perder dinheiro, fica pobre, pô. Adianta amarroncar para ficar pobre? Pobre! Sabe a pessoa amarelada? Caída? Sem vontade de nada? Sem tesão pela vida? É essa pessoa. Ele só tem tesão quando ele está com a mulher. Salmo 94 é legal para você fazer, para não pegar, né? Como é que a gente se protege? Máxima da Bíblia, vigiar e orar. Adianta? Pouco. Aí, Marcia, mas eu não sou uma diável. É sim, senhor. As almas das trevas têm endereço vibratório que é a sua casa. Elas ficam rondando dia e noite, dia e noite. A hora que você abaixar teu padrão vibratório, pimba! Elas trabalham. Salmo 94, Salmo 66. Tem que tomar cuidado com quem você anda. Tomar cuidado com espermas, em camisinha, sabe? Eu morro de dó dos homens, porque quem mais amarra é a mulher. Amarração prejudica o feiticeiro? Porra, o feiticeiro vai para o inferno! Na hora que você amarrou, você vai lá e contrata um cara. Feiticeiro. Esse feiticeiro contrata o camarada lá de baixo. Na hora que você for morrer, esse cara lá de baixo vai estar sentado no seu altar. No seu altar não, no seu caixão. Para sugar o quê? Teu sangue, óbvio. Você vai virar você o endereço vibratório. Perguntar se eu sou contra amarração. Caramba, o que vocês acham? Estou aqui para desamarrar. Então, se você amarrou, por favor, pode até marcar a consulta, que não é o caso aqui, né? Eu não estou falando do que eu queria vender consulta, para a gente desamarrar. Procure um oráculo competente para desamarrar enquanto você está viva, cara. Solta o cara! Solta a pessoa! Solta! Solta! Ninguém é de ninguém! Ninguém! Para com o ego! Pelo amor de Deus! Um abraço!